Olá, tudo bem? Olha, esses últimos atos do governo Bolsonaro e fascista que infelicita a nação, dá mais uma demonstração da tentativa recorrente dessa coisa que ocupa a presidência da República de um retrocesso institucional. Não que isso seja novidade, a história de vida dele foi de conexão com as ditaduras. Por ele, não teria acabado a ditadura, por ele, como ele sempre apregoava, teria aí matado 30 mil pessoas, inclusive debochando que se no meio dessas 30 mil tivessem aí alguns inocentes, tudo bem, que é parte do processo. E depois que assumiu a presidência da República, porque é claro que isso não saiu da cabeça dele. Ao contrário, isso se fortaleceu na cabeça dele, até porque quando era deputado ele pregava abertamente que se um dia chegasse à presidência da República, ele fecharia o Congresso. E não é por acaso que todos os seus seguidores fazem manifestações cotidianas de fechamento do Congresso Nacional, de fechamento do Supremo Tribunal Federal, enfim, de reinstalação da ditadura. E nesse momento dessa dramaticidade do coronavírus, onde nós temos aí mais de 300 mil mortos, de novo, sem ter como dar uma resposta, não por incompetência, não é só por incompetência, é por maldade, é por perversidade mesmo, porque é um negacionista. Então ele agora recorre, a hora que muda de novo, pela quarta vez o Ministério da Saúde, ele tenta impor à sociedade brasileira o silêncio, alterando as regras de divulgação do número de mortos, tentando esconder, quer dizer, é o velho recurso das ditaduras de trabalhar nas sombras, de esconder os fatos que estão ocorrendo. Isso nos remete para o ano de 1971, no auge da ditadura, cujo ditador de plantão, o mais duro deles, que foi o Emílio Garrasco da Azul Mets, pôs uma censura dura aos meios de comunicação e aos profissionais de saúde, com relação àquela crise, aquele surto de Minigite, que começou no município do Rio de Janeiro, Cantagalo, e que depois se espalhou, exatamente por conta da imposição da ditadura de ninguém tocar naquele assunto. E isso levou a milhares e milhares de mortos de crianças, de pessoas no nosso país, e até hoje não se sabe oficialmente o número de pessoas que morreram. É mais uma conta de sangue que está nos registros históricos da ditadura militar. E agora, quando essa coisa que está na presidência da República tenta impor esse silêncio, tenta impor essa censura exatamente para isso, para que a realidade seja escondida do povo e para que ele possa propagar livremente, impunemente, o seu negacionismo, elevando o risco de vida de milhares e milhares de brasileiros. Quando nós, repito, já estamos aí com mais de 300 mil mortos. Esse surto de Minigite, mostrando aí alguns banners que mostram toda aquela situação, a ação da ditadura não se limitou à censura à imprensa, que já era grave, mas também se estendeu aos profissionais de saúde de modo avassalador. O profissional de saúde que tocasse no assunto, o médico, o infectologista, que tocasse nesse assunto, era perseguido, era demitido, era calado pela força da ditadura. Então, minha gente, está aí mais um exemplo, mais um dado histórico que demonstra para onde esse ocupante do Palácio do Planalto, desqualificado, ignorante, intolerante, quer nos levar, manipular os dados pelo Ministério da Saúde para facilitar sua pregação negacionista. Grande abraço e até amanhã.